Boa tarde, pela primeira vez o Botafogo deixou o G4, né, pelo menos momentaneamente, até que joga contra o Guarani, né, com empate no esporte ontem. Enfim, você que está à frente do Futebol, o que dá para dizer desse momento do Botafogo e que campeonato o Botafogo vai disputar aqui em diante, de manutenção ou de acesso? Boa tarde a todos. Em verdade, o Botafogo disputou as últimas três partidas e fez apenas um ponto. E isso, assim, isso é muito ruim para o time, é muito ruim para o clube, porque desde a nossa estreia saímos agora do G4. Eu acho que é uma situação de extremo perigo, porque eu, sinceramente, eu já disse lá atrás para todos que nós trabalhamos pela permanência, né, mas eu quero sonhar, né, e para sonhar nós não podemos perder jogos em casa, como foi no sábado. Então, assim, nós temos, eu diria até que quase que é a obrigação de vencer o Guarani, lá no próximo jogo, do que o clube, e eu em especial, e os meus pares, né, que fazemos futebol, nós não queremos sair dessa zona de classificação. Oswaldo, a gente sente muita falta na presença de um diretor de futebol, conversando não com a imprensa, mas com o torcedor volta com eles, e hoje você fez questão de estar aqui num momento pós-derroca, etc. Então, primeiro, agradecemos, né, por essa postura de vir e mostrar a cara, mesmo num momento ruim, e te perguntar por que você veio hoje aqui, o que você gostaria de dizer, enfim, se ficasse à vontade. Ok, bom, na montagem do elenco, né, acho que todos aqui vocês acompanharam, que eu dei muitas entrevistas, né, dei muitas explicações, né, os jogadores que estavam vindo, né, características de atletas que o Botafogo imaginava para aquele momento, né, enfim, eu atendi a todos, né, o campeonato começou, felizmente o Botafogo começou muito bem, né, vencendo, né, se mantendo no G4 em todo o decorrer do campeonato, eu já disse anteriormente que a parada não foi boa para nós, porque o Botafogo vinha numa jornada boa, né, ia jogando bem, eu sempre digo para o meu treinador que os nossos adversários já estudaram a gente, já sabem como é o nosso mecanismo de jogo, e nós vamos ter que, a partir de agora, assim, encontrar algumas variáveis para voltar a vencer, né. Agora, por que eu vim aqui hoje? Quando está ganhando, eu não tinha necessidade de estar aqui, agora nós estamos perdendo, né, então esse é o momento, assim, de eu dar explicações para vocês da imprensa, em especial para os torcedores, e dizer que eu, em especial, continuo muito confiante, sendo sabedor que o elenco que nós montamos é forte, é condizente com aquilo que nós imaginamos do campeonato, e a minha instata aqui é somente essa, é mostrar a cara e dizer que são as derrotas que eu estou aqui pronto para falar com vocês. Oswaldo, em cima da pergunta do Nando Medeiros, eu, como setorista do Botafogo, tive a honra e orgulho de entrevistar vários diretores e ex-presidentes, né, como o Vagão, a Tiro Benedini, né, que você tem conhecido muito bem, e tenho a honra e orgulho de entrevistar você hoje, na minha opinião, uma safra nova de dirigente, e mostrando competência, porque os times que você monta, dá resultado. Então, parabéns pelo seu trabalho. Em cima do que não está a pergunta do Nando, o porquê da sua vinda aqui, o Botafogo tem hoje o seu Léo Franco, que foi contratado pela ESA, e diversas vezes ele veio a público apagar incêndios no Botafogo, tentar colocar e explicar para o presidente Botafoguês o que vinha acontecendo no Botafogo. Isso não acontece mais, né. Depois daqueles visões que aconteceu com o Léo Franco no Botafogo de Ribeirão Preto, hoje o Léo Franco é 100%, hoje ele é uma pessoa noventíssima no Botafogo para os torcedores. Isso é fato. O porquê que hoje ele não vem a público e coloca situações que vêm acontecendo no Botafogo, em que o torcedor precisa de explicações, e você tem que vir para poder dar explicações em relação ao Botafogo. Bom, primeiramente, eu acho que você em especial merece as minhas desculpas, porque de todos aqueles da imprensa que eu tive a oportunidade de falar pessoalmente, né, e fazer algumas gravações, com você eu não consegui, né. E num dos momentos você me contactou e eu prometi para você que eu iria, e por compromissos profissionais e milhos do Botafogo, o horário não era condizente com a minha vida e acabou mudando. Mas na primeira oportunidade eu quero realmente cumprir esse acordo com você, tá. Em relação ao Léo Franco, assim, para mim isso já é passado, né. Eu não quero ficar olhando o retrovisor, eu quero olhar no horizonte, né. E o horizonte para mim é a série B do brasileiro. De novo, né, eu estou incomodado, né, com duas derrotas seguidas, não estou nem dormindo direito, né. Então, assim, eu estou à disposição de vocês para dar qualquer tipo de explicação, em qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer hora. Para mim não tem problema nenhum. O Léo Franco é um colaborador do clube, né, todos vocês sabem. É um colaborador, assim, até importante, tem os auxiliados demais, né. E é um assunto que eu não gostaria mais de entrar, porque, com todo respeito, de novo, eu quero olhar para o horizonte, para frente. E para mim isso aí já é passado. Festus, eu queria que você falasse sobre alguns jogadores que não estão sendo utilizados, que são jogadores que têm um certo nome, que poderiam, quem sabe, jogar pelo Botafogo, que é o caso do Bruno Rays, que é o caso do Héctor Bruno, enfim, outros jogadores que são aí que não estão sendo utilizados. O Botafogo planeja um futuro para eles longe do clube, já tem negociações em andamento, ou o Cavalo ainda não quer liberar os jogadores, pretende contar com eles para a série B, e se existe a possibilidade de reforço. Assim, ó, no caso do Héctor Bruno, todos vocês sabem que ele continua no DM, né, ele está agora em fase de transição. Ele não tem conseguido nos ajudar em função de permanentemente estar no DM. Isso para nós é péssimo, porque o custo-benefício é ruim, né. Trata-se de um grande jogador, tecnicamente falando, acha até que ele é acima da média, né, mas tem contrato com o clube, está no DM e segue normalmente. No caso do Bruno, por exemplo, ele tem contrato com o clube até o final do ano, né, está treinando, o Roberto Cavalo está assistindo aos treinos, e pode ser que em algum momento ele possa jogar, né, ele faz parte do plantel. Agora não sei o que escala, né, quem escala é o treinador. E para essa posição nós temos mais dois atletas, que é o caso do Rafa e é o caso do Enan, né, então são três atletas, três atletas para a mesma posição. E aí, assim, posição se ganha durante os treinamentos, né. Então pode ser que em algum momento lá na frente vocês possam ver ainda o Bruno jogando pelo Botafogo. A mim não tem problema nenhum. É o Renan, né, Renan. É o Renan. Não, 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 desculpa, o outro jogador. Renan Oliveira. Ok, Renan Oliveira. O Renan Oliveira, ele não está inscrito na Série B do Brasileiro, né, mas ele tem contrato com o clube, ele teve algumas sondagens e, por motivo pessoal, ele não quis ir, não quis aceitar, né. Não é culpa do clube, eu gostaria que ele estivesse jogando, né, nesse momento aqui no Botafogo ele está sem oportunidade, mas tem todas as condições de trabalho, como fisioterapia, ADM, preparação física, né, não falta nada a ele. Agora, a opção de jogar ou não de novo é do treinador, né. E também nós, a diretoria, que entendemos que nesse momento, talvez, para essa competição não se aderra no perfil. É só isso. Mas tem contrato com o clube, está sendo pago normalmente e fica até o final. Na questão de reforços? Na questão de reforços, assim, ó, eu entendo, meus pares entendem que nós temos um elenco bom, um elenco altamente competitivo para a competição, né, sim que nós temos soluções internas dentro do próprio plantel, né, Eu vejo com bons jogadores que estão pedindo passagens, né, que podem estar jogando a qualquer momento. Novas contratações por hora, eu posso garantir para vocês que não chega ninguém, tá, até porque o mercado está escasso, né, jogadores que você tem convicção não aparecem, né, está todo mundo atrás. Então, fique bem claro, novas aquisições para esse momento não vai chegar ninguém. Agora, o Botafogo não está com as portas fechadas. Se aparecer um grande jogador, uma oportunidade e que eu ou alguém da diretoria tem convicção no trabalho dele, aí sim pode ser que fazer um esforço adicional e trazemos esse jogador. Até porque eu já comentei anteriormente que é assim, né, nós temos vários clubes na Série B do Brasileiro que não estão pagando salários, né, atrasando décimo terceiro, salários, férias de garantia e blá, blá, blá. O Botafogo não vai, não vai entrar nessa ciranda, né. Nós sabemos do nosso limite, e o nosso limite está muito perto da nossa realidade, então assim não vai chegar ninguém por hora, mas reitero que se aparecer um bom nome, que eu tenho a convicção, talvez aí lá na frente possa acontecer. Agora, não. Sem chance. Bom, Fiquinho, o Oswaldo ainda está falando sobre isso, sobre esse tema, em todas as entrevistas praticamente, parece que antes da intertemporada, agora é retomado, o Cavalo tem batido nessa tecla que precisa de mais duas peças, um meio campista, um atacante de verada, principalmente agora com a audiência do Júlio César, e você vê e coloca que para você o elenco realmente é qualificado, e dá para o Botafogo buscar alçar alguns maiores nessa Série B, ligar pelo acesso, enfim. Você acha que essa comissão técnica, o Cavalo, pode tirar mais desse elenco, que é a variação que você faz do trabalho dele, e sim um eventual resultado negativo no Série B, pode colocar em xeque a condição dele, como o treinador, o Botafogo, dá para assegurar que ele continua, você acha que é cedo, enfim. Ok, assim, eu particularmente entendo que eu tenho um grande treinador, de fato nós temos um grande treinador, ele tem sim condições de tirar mais do elenco, tem vários bons jogadores treinando muito bem, que está pronto para jogar em qualquer momento, tivemos aí uma infelicidade de perdermos alguns atletas importantes, principalmente no ataque, foi o caso do Saraiva que está voltando agora, o Júlio infelizmente treinou muito bem na parada da Copa América, estava muito bem fisicamente, e machucou, o Bruno José também está no DM, então isso atrapalha um pouquinho, mas assim, eu tenho certeza absoluta que dentro do elenco nós temos grandes jogadores que têm condições sim de nos levar num degrau um pouco maior, eu acredito nisso, e tenho certeza que o Roberto Cavallo tem essa consciência, tem essa condição de fazer esse time crescer com esse elenco que nós temos hoje. Sobre a permanência dele, assim, com todo respeito, nós estamos numa condição ainda muito boa, felizmente nós largamos muito bem, temos um percentual muito bom dentro do campeonato, e assim, primeiro nós não vamos perder sábado, começa por aí, mas se uma catástrofe acontecer, não muda nada, o Roberto continua trabalhando normalmente. Oswaldo, o Botafogo cometeu dois erros, um de propósito, um sabendo que estava errando, e outro sem querer, sem saber, e eu estou me referindo a Natson, foi contratado com o problema no clubes, plena consciência do clube, o departamento médico avisou, diretoria sabia, e mesmo assim insistiu em contratar o, e ele joga os dois partidos, fica assim por fora, volta duas, etc. E o outro, o Elton Bruno, que aí não é culpa de vocês, responsabilidade de vocês, é uma coisa que é de errado com o próprio atleta que está produzindo lesões sucessivas e intermináveis. Essa é justamente uma posição que vocês têm carência, vocês não têm um substituto, o Murilo está quebrando um gário, ele é meio atacante, mas está quebrando um gário, se ele se machucar ou tomar cartão, você não tem substituto para essa posição, e mesmo assim, vocês não vão contratar alguém para essa posição, e só para finalizar, o treinador da função técnica tem uma visão de jogo, tem uma convicção, e a diretoria, por sua vez, tem a obrigação de alertar também, olha professor, de repente o senhor não gostaria de olhar para o outro lado também, para analisar outras questões, etc., ou vocês deixam o cavalo absolutamente à vontade para fazer o que quiserem? Assim, em relação ao Nádio, quando ele foi contratado, eu não estava aqui na montagem do último Paulista, então, para mim, avaliar se estava machucado ou não, é difícil dizer, mas assim, para ser de um grande jogador, muito trabalhador, e quando está bem fisicamente, ele nos ajuda demais, e eu concordo com você, nesse momento está fazendo falta para o time, espero que contra o Guarani ele já tenha condições de jogo, pelo menos para ir para o banco, porque é um jogador que eu acredito demais nele, tem muita qualidade técnica, muita boa visão de jogo, está passando por um momento ruim, você tem toda a razão, joga um pouquinho, fica uma ou duas partidas fora, mas assim, trata-se de um ser humano muito trabalhador, trabalhador, isso é importante que a gente venha salientar, porque muitas vezes você se defronta com alguns atletas, que não é o nosso caso hoje, nós temos um elenco muito qualificado, um elenco de muito bom caráter, todos eles no geral, e esse menino em especial, eu tenho muito respeito por ele, não está dando muita sorte, mas que eu ainda acredito que no decorrer do campeonato, ainda tem totais condições de ser titular, e com regularidade, que ainda é o mais importante, agora no caso do Eriton Bruno, ele foi contratado lá atrás também, eu também não estava aqui, mas reitero que nas qualidades técnicas dele, é muito bom jogador, já passou por aqui em 2014, vocês acompanharam, e foi muito bem, e retornou agora, e infelizmente está sempre no DM, então assim, também não está levando muita sorte, e está fazendo falta para o nosso time, e eu concordo que meia, um time precisa de meia para fazer a criação, nós temos assim, uma necessidade de contratar um meia urgente? Não, urgente eu acho que não, para ser bem sincero, dentro do elenco tem soluções, não vou dizer aqui para vocês quais são, porque eu não sou treinador, mas assim, eu que não participei da montagem, eu sei mais ou menos como que funciona, eu sei onde estão essas soluções, e eu converso assim, permanentemente com o meu treinador, nós estamos em um diálogo muito aberto, muito honesto, e nesse momento, eu já expliquei para ele que esse meia não vai vir, em que pese, que eu deixo bem claro, se aparecer um bom nome, e o que eu tenho a convicção, e que caiba no orçamento, nós podemos trazer, de agora, de imediato, que isso não vai acontecer, mas também, eu vou dizer para vocês aqui assim, eu estou atento ao mercado o tempo todo, e essa é uma posição que eu estou de olho, então assim, eu não estou parado, apareceu já vários nomes, mas dão um nome que você fala, não, vai fazer que vai ser titular, isso não apareceu ainda, mas se aparecer, pode ser que venha a ser contratado, não agora, mas talvez no futuro. Dentro do elenco, você fala que tem uma pessoa que pode... Não é uma pessoa, é um conjunto, é um mecanismo de jogo, muitas vezes, você tem que sair da mesmice, também, você não pode ficar apenas no modelo de jogo, vou dar um exemplo aqui, eu não sou treinador, mas existem vários modelos de jogos diferentes, nós podemos jogar no 4-3-3, podemos jogar no 4-4-2, nós temos três grandes zagueiros, podemos jogar com três zagueiros e atacar pelas laterais, nós temos alguns laterais com muita técnica, muita qualidade de bola, nós temos volantes no elenco, com muita saída, com saídas muito boas, no que tange a parte técnica, alguns deles nem jogaram ainda, olha o caso do Ivo Amelitão, que entrou, e para variar, entrou muito bem, como daqueles que estavam jogando tão bem, vinha jogando bem, então assim, eu entendo que mudando o mecanismo de jogo, nós temos soluções sim, nesse momento, dentro do elenco. agora, lá na frente, se eu conseguir encontrar um nome, se a diretoria conseguir encontrar um nome, o meia, com essas qualidades todas, podemos trazer sim, para esse momento não, mas eu estou de jura no mercado, tem até um nome aí, que eu venho trabalhando, já há algum tempo, e é difícil, bons jogadores, é difícil trazer, jogadores assim, para apostas, você recebe 10 ofertas por dia, mas jogadores para ser titular, infelizmente, não é bem assim, o Corinto está procurando um meia, eu falei com o pessoal de lá, sexta-feira, até voltar em São Paulo, com o Caribe, eles estão procurando um meia, não vão se imaginar o Botafogo, mas assim, nós estamos de olho, talvez, talvez quem sabe, num curto espaço de tempo, podemos provocar uma surpresa boa. Professor, o jogo de estreia contra o Vitória da Bahia, venceu, ele convenceu, depois o Botafogo, voltou a jogar em casa, contra o Ivernal, não perdeu, jogou contra o Criciúma, venceu no sufoco, não convenceu, e a última partida em casa, perdeu para o Brasil e em Peróis. É um esquema que, na minha opinião, em casa, é um esquema falido, que não vem dando certo, vem vencendo, mas não convencendo, não jogando aquele futebol, alegre para frente. Sendo assim, o senhor falou que o senhor está conversando muito com o técnico, Roberto Cavallo, o senhor está trocando ideias com o técnico Roberto Cavallo, para ver uma nova maneira de atuar, mesmo porque, em uma entrevista a um companheiro de rádio, que é o Ivernal Preto, o jogador do Brasil do Pelotas, disse que viu o vídeo do Botafogo, e sabia do costado do Pará, e jogou em cima desse defeito que o Botafogo tem. Você tem conversado com o técnico do Botafogo, em relação a mudar essa maneira de jogar, que na minha opinião, jogando em casa, hoje, é um esquema falido, porque o Botafogo vem ganhando no sufoco, e quando não ganha, perde? Bom, assim, primeiramente que a minha relação com o Roberto, é muito transparente, e muito honesta, né, quando eu falo aqui de meio que a crise de jogo, é uma opinião minha, né, de quem formatou o grupo, daquilo que eu acredito que possa ser mudado, mas mudanças não cabem a mim, mudanças cabem ao treinador, certo? Alguns jogos, nós vemos no sufoco, é a CDB do brasileiro, gente, lá atrás eu disse, Botafogo vai sofrer muito, eu cansei de falar isso, e esse sofrimento, ele vai continuar, né, jogando dentro de casa, claro, temos que propor os jogos, né, propor o jogo o tempo todo, mas, também na última partida, se você prestar bem atenção, o Botafogo praticamente não tinha atacantes no banco, né, eles estavam no DM, então, o treinador também teve dificuldades, né, é, acho que temos uma dificuldade muito grande, de tirar o time de trás, dentro de casa, né, acho que o Roberto já enxergou isso, tenho certeza que ele está arrumando soluções para isso, e contra o Guarani, eu tenho, assim, convicção, plena certeza que o time vai ser outro, mas, assim, eu concordo com você, em alguns momentos, a gente não acerta tudo, mas eu confio demais no meu treinador, eu tenho certeza absoluta, que ele está, ele já sabe onde é que está o problema do time, se é que existe algum problema, né, e essas mudanças, ele não vai, ele não vai se, se frutar em fazer, para fazer o Botafogo voltar a vencer. O povo fez com você a última da minha parte, eu queria entender um pouco da estrutura do futebol do Botafogo hoje, você veio aqui, falou um pouco sobre, enfim, a campanha do time, também de contratações e tal, quem hoje comanda o futebol do Botafogo, se é você do Botafogo Futebol Clube, se também tem a participação do S.A., qual que é a participação do S.A. nesse comando do futebol, não só da arena e de tudo, queria que você explicasse um pouquinho essa estrutura, porque eu percebo que alguns torcedores ficam meio divididos e que ainda sem entender, apesar de vocês terem explicado isso já no passado, no teatro e tal, muita gente que não sabe como é que funciona, e recentemente teve essa questão de uma polêmica S.A. dividido, Botafogo, futebol clube com S.A., enfim, só para o torcedor entender, o futebol do Botafogo hoje é tocado e administrado por quem ou quais pessoas? Ok, assim, da minha parte, eu pessoalmente, eu não tenho problema com ninguém, né, eu estou aqui juntamente com outras pessoas, que é no caso do Gustavo de Oliveira, né, que também faz parte do futebol, em que pese ele fica muito em São Paulo, né, mas ele faz parte dessa situação, o Luiz Pereira, que todos sabem que é um grande parceiro meu, né, a gente tem uma ideia o tempo todo, né, falando sobre atletas o tempo todo, né, e o Léo Franco também é um grande colaborador nosso, então assim, eu poderia dizer para você que eu estou sim à frente do futebol, juntamente com essas pessoas, e assim, e não está havendo nenhum tipo de problema entre nós, né, nós quatro, a gente, a gente se reúne de vez em quando, né, e trocamos ideias, falamos sobre contratações, sobre jogadores, sobre resultados, essas coisas todas, agora, lá atrás, todos vocês sabem que quando eu tinha convicção no nome, né, aí já é o meu perfil também, eu, eu simplesmente ponho padrinha, 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 porque eu acredito no atleta, e, e assim, o Gustavo nunca, nunca se opôs a isso, o Luiz Pereira acredita muito em mim, e, eu apenas, assim, também conversava muito com o Léo Franco, comunicava a ele, enfim, as contratações eram efetivadas, e, e, e o time está caminhando bem, né, agora quando eu começo a perder, né, até eu estou, até eu estou, assim, injuriado, né, para vocês terem uma ideia, eu não dormi de sábado para domingo, eu fiquei remoendo aquela partida, né, os lances, mas assim, é feito em conjunto, no futebol, neste momento, S.A. e A.V.C. não estão fazendo nenhum tipo de divergências, tá? O presidente Dmitri, ele, é claro, está esperando ser o novo presidente da S.A., que por enquanto não aconteceu, Gerson, ainda continua aqui no mês do Botafogo, e ainda a expectativa de que o Dmitri assume a presidência da S.A., até mesmo porque para fiscalizar a S.A., né, o que entra, o que sai, como é que está a S.A. dentro do clube do Botafogo, isso é normal. Como é que está essa situação? E também a segunda pergunta em relação ao Dmitri, a relação dele com a S.A., ela é boa? O Dmitri está junto com o Botafogo? Está presente aqui no Botafogo? Olha, o Dmitri é o presidente do clube e tem procurado fazer o melhor, né, que ele entende, para melhorar a instituição. Eu não tenho visto problema nenhum do Dmitri em relação ao S.A., né, o pleito do Dmitri ir para a presidência eu acho que é real, ele tem totais condições para isso, né, acho até que existe conversa nos batidores aí em relação. Eu, particularmente, assim, eu não tenho pretensão de ir para a S.A., ou não ir, ou ficar na F.C., eu quero ajudar o clube, né. Agora, o Dmitri, por ser o presidente, ele tem, sim, esse direito, né. Acho até que lá na frente, ele vai ser o presidente da S.A. Só que é claro, né, a S.A., igual você falou, a fiscalização, blá, blá, blá. Gente, a S.A., ela tem os conselheiros dela, né, então, assim, cabe a esses conselheiros, essas pessoas que são do lado do E.C., pedir esses documentos, essas explicações todas, o que eu tenho certeza absoluta que a S.A. em momento algum vai ser frutada qualquer tipo de informação. Eu, particularmente, não vejo isso. Eu tenho com o Alberto Batista, é um ótimo relacionamento, né, ele é uma pessoa muito ponderada, muito transparente, muito honesta, eu posso garantir isso pra vocês, né, e, assim, em muita coisa, é parte política também, né, e aí faz parte do jogo, né, nós temos que ter um pouquinho de entendimento, de paciência. É, jogo de cintura. É, jogo de cintura, faz parte, assim, num clube grande com o Botafogo, as pessoas não pensam iguais, né, é complicado, mas eu tenho certeza que lá na frente todos esses problemas vão ser resolvidos de uma maneira ou de outra, mas, assim, sempre com transparência, honestidade, parcimória, que o clube ainda vai evoluir muito, mas, assim, algumas coisas no Botafogo tem que parar, né, algumas picuinhas, e aí eu falo de todas, inclusive a mim mesmo.